Em 33, processo 701566, 1981, dígito 73. Pedido de prorrogação do prazo da concessão da UHE Cachoeira do Rosário, explorada no regime de auto-produção de energia, localizada no município de Pará de Minas, no estado de Minas Gerais. Diretor Rato, doutor Julião Coelho. Senhores, aqui também o mesmo cenário, o caso é idêntico, também a auto-produção, formulado à luz do regime anterior, e o voto também é no mesmo sentido de declarar a pena de objeto do pedido formulado sob o regime anterior, e determinar que seja instruído novo processo à luz do novo regime. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Voto também com o relator. Proclamo que a editoria decidiu por declarar a pena de objeto do pedido de prorrogação do prazo da concessão da UHE Cachoeira do Rosário, formulado à luz do regime jurídico anterior, e determinar que a SCG instrua o processo à luz do novo regime. Próximo item.